Olha nós aí E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Passando a boa já no que já passou Remédio pra despreza É cama Pai nos corações dividido Pra todos casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Passando a boa já no que já passou Remédio pra despreza É cama Pai nos corações dividido Pra todos casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separado Dormindo em quartos separado Dormindo em quartos separado Sofrendo por tempo perdido Sofrendo por tempo perdido É médico pra despreza É cama Pai nos corações dividido Pra todos casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separado Sofrendo por tempo perdido Sofrendo por tempo perdido Transcrição e Legendas Pedro Negri